Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Maria Vitalina. Gente, olha só o que aconteceu com a minha falha Lopes. Ela tá perdendo o centro, né? Daí eu já fiz de tudo, mas ela não quer se recuperar. Então eu vou cortar ela, fazer um corte, daí vai pra ela brotar, né? Vai sair um novo cake. Também não tô gostando desse vaso. O barulho tá intenso aqui na rua hoje, é domingo, né? Daí eu não sei que dia que eu vou postar o vídeo, mas tô gravando hoje. E não tô gostando desse vaso, gente, porque olha só, porque ele sai as raízes assim, ó. No vaso tem furo, né? Assim no vaso tem furo, mas as raízes é difícil sair pelo furo, normalmente sai embaixo, mas normalmente elas vão caminhando pelo vaso. E aqui eu não gostei, sabe? Ó, várias raízes saíram pra fora, seca a raiz, ó. Ó, muitas raízes que saíram pra fora, não deu certo, então eu vou tirar ela daqui e vou fazer o corte, né? Mas aí eu tô olhando que tá saindo uma folhinha aqui, ó. Vou tirar essa folha fora, ó. É que quando começa a fungar, não adianta. Aqui ela tá soltando uma folha, ó. Tá vindo uma folha tímida ali no centro, vou verificar melhor e já volto. Não, eu decidi cortar aqui. Daí o corte tem que ser com uma faca... Vou cortar ela mais aqui assim, ó. Eu selo com canela, né? Quando eu faço o corte nas orquídeas, eu selo com canela. E aí eu vou colocar aqui na folha onde foi cortada. Também quero mostrar o resultado de outras, tá? Que eu cortei. O único vazinho que eu tenho aqui de palhanópolis, é vazinho mesmo. Esse transparente aqui, daí eu coloquei já... É... O exopor. Argila e carvão aqui de casa. Vou plantar ela aqui nesse vazinho, esperar ela se desenvolver. Daí quando ela crescer, ela vai brotar, né? Quando ela crescer, eu passo em um vaso maior. Esse aqui é o esfagno que eu coloco o adubo, né? Varinha de osso com torta de mamona. Ela tá seca, gente, porque faz dias que eu não tô molhando ela. Daí essas raízes que tão grudadas assim, ó. Ó, tá vendo? As raízes delas danificam quando sai nesse vão do vaso. E ela tá com pouca raiz, ó. Aí seca as pontas. E o substrato não tá encharcado, ó. É tudo substrato bom. Tá seco, ó. Faz dias que eu não molho a falhanópolis. Mas não é por isso que ela tá doente, não. É que dá fungo na falhanópolis, né? Ó, sequinho. Se tivesse com bucha, esfagno encharcado, é porque era, né? Ó, a raiz entra ali, ó. Sai aqui, sai aqui, ó. Quebra a raiz da orquídea. Não gostei desse vaso. Aí eu passei álcool nessa tesoura. Não vou cortar muita raiz aqui, só vou cortar e seca. E conforme a falhanópolis vai ficando debilitada, ela vai perdendo raiz também. Faz tempo que eu tô pra fazer esse corte na falhanópolis. Aí tava esperando ela ver se ela se recuperava, mas não adiantou. Daí, essas raízes aqui, ó, ela costuma bifurcar, né? Então eu vou deixar. Daí não precisa lavar ela. Não vou lavar. Aí tá bifurcando raiz aqui, ó. Ó, essa daqui também é raiz nova. Daí eu vou tentar salvar ela, né? Aí essa brita aqui, ela tá limpa. Eu vou aproveitar essa mesma brita aqui pra fazer o replante dela. Aí eu vou ver se ela vai caber aqui. Com essas... Aí eu vou ter que tirar mais... Aí eu vou ter que tirar mais essas argilas expandidas aqui. Por isso que é bom fazer o replante junto, que daí vocês vejam como é que a gente faz, né? Não é só colocar ali e dá tudo certo, não. Como eu tenho muita raiz, aí tem que tirar mais o substrato aqui, né? Eu vou mostrar aquela que eu cortei junto com vocês, gente. O cake que tá vindo ali. Aí eu vou atualizar pra vocês, tá? Já convido a você a se inscrever no canal, se gostar do conteúdo, deixar seu joinha, seu comentário. Se você já salvou alguma falhanópolis nessa situação. Ó, eu vou deixar ela assim pra cima. E aquela raiz ficou tudo ali dentro, ó. Aí quando ela se formar, eu vou colocar a brita, que é mais pesada, né? Não vou colocar muito, senão as raízes ficam tudo abarrotada aqui dentro. O vaso já é pequeno, ó. Ela ficou assim. Esse, esse... Esse adubo aqui, gente, é novo. Mas aí eu vou tirar fora, vou fazer uma torxinha melhor, uma menor. Aqui, ó. Vou colocar aqui dentro. É que esse esfagno aqui eu já deixei na água, né? E aí E aí E aí Eu vou deixar ela aqui quietinha amanhã que eu vou molhar ela. Ela tá seca, mas eu não vou molhar ela hoje. E molhar só as raízes, assim, mergulhar no vaso pra molhar ela e esperar ela brotar agora. Aí quando ela brotar, eu tiro ela daqui e coloco no vaso maior. Sempre que usar o adubo já tem que fechar, né, gente? Bem fechado, porque senão ele perde o... ele mofa depois. Vou mostrar de perto aqui, ó. Ficou assim o replante, né? Ó, canela. Ela tem tudo pra brotar um cake aqui. Aí eu vou mostrar agora aquela que eu fiz o vídeo, que eu cortei. Ela também fiz a poda, assim, como é que ela tá. Ela é daqui desse... Desse arranjo suspenso, gente, ó. Essa daqui que a gente cortou junto, ó. Essas aqui eu mergulhei ontem na água da chuva, mas eu mergulhei só até as raízes aqui, ó. Eu não molhei o centro delas. Então, essa daqui, gente, olha só o cake que tá saindo, ó. Eu fiz a poda naquele dia, né? Tem um vídeo aí na pré-list das falhanopes, ó. Aí eu vou deixar aqui no card a pré-list pra vocês verem, né? Ó, essa aqui eu cortei naquele dia que eu fiz com vocês. Selei com canela. E olha só o broto lindo que tá ali, ó. Se não cortar assim, a falhanopes fica ali, vegetando, fica, fica. Aí faz o corte de uma vez, já que não... Esperou, não veio, não tem como sair folha nova no centro. Corta, daí já vem outro cake. Aí ela tá aqui. Aí aqui tem essa. Vou mostrar pra vocês essa do arranjo aqui. Ó, então, tudo molhado que eu molhei ontem à tarde. Saindo raiz nova ali, ó. E tem que tomar cuidado com essas pintinhas brancas. Dessa aqui fica aqui em cima. Essa eu vou tirar agora, vou cortar essa folha. Essa aqui eu botei bem aqui na minha vista pra ficar de olho nela, olha só. Sai essas... Essas coisinhas assim, né? Depois fica amarela, a folha é capaz dela perder. Mas ela tá... Tô de olho nela. E essa, só saiu essa pinta aqui, ó. Eu coloquei o óleo de ninho. E... Cicatrizou, parou ali, ó. Tem uns que já fica amarelando, vai, vai, às vezes até perde a folha. Então, essa aqui são as folhas que eu tirei daquela, né, ó. Olha, essa aqui é aquela falhanópis, orelha de elefante. Aí, aqui... Ó, essa aqui deu aqueles... Aquelas manchinhas que costuma dar, né? Aqui tem álcool que eu passei na tesoura. E eu cortei já ela, ó, essa folha aqui, ó. Mas ela vai perder. Aí, eu corto ali, passo canela. E aí, ela acaba perdendo o resto depois. Daí, fica essa folhinha nova que saiu aqui, vai saindo outras folhas. Essa daqui tá cicatrizado. E aqui, ela é um brotinho. Na verdade, eu comprei essa falhanópis aqui, que o cara disse que tava... Tinha recuperado ela. Ó, e essa aqui é folha que eu cortei já também, ó. Aí, quando corta e o problema para ali, ó, aí é bom, né? Eu não gosto quando ela fica amarelando depois e perde. Ó, eu vou botar canela, né? A única coisa que eu uso aqui é canela. Aí, devolvi ela ali. Agora, eu vou mostrar mais outros também, que estão lá na pleuméle, se recuperando. Mais uma que eu botei na semi-hidroponia. Vou atualizar as falhanópis em recuperação. Aqui, gente, eu tenho uma que era lá do tronco, né? Daí, lá no tronco, ela saiu um broto, abortou. Depois de grande, já. Aí, depois saiu mais outro. Aí, eu peguei, sabe? Vou tirar aqui do tronco ela, que ela não vai... Tá demorando para se recuperar. E vou botar aqui na... Ali na palmeira do vaso, na... Na... Pleuméle. Saiu um broto aqui na pleuméle. Abortou. Aí, agora, depois de muito tempo... Eu tô vendo que tem um brotinho ali, ó. Mas aí, eu tô vendo... Eu não sei se ele é um... Se vai vingar também, né? Porque os brotos que saem nela não vingam. Mas ele aborta já quando tá bem grande, com duas, três folhas. Aí, eu vou borrifar um... Esse aqui, que vocês já conhecem, né? Ali, ó. Caso tenha alguma coisa de errado nela ali, aí já... Para por ali. Aqui é outra. Essa daqui, eu ganhei... Ela ganhou do namorado, vizinha, né? Ela era azul. Pintada de azul. Ela me deu... Nunca foi pra frente. Perdeu o centro. Eu plantei aqui na... Também aqui na pleuméle. Agora, eu cortei o... O centro dela. Fiz a poda. Porque ela não brota, né? Para estimular a brotação. Daí... Tá assim, seca, ó. Vamos ver. Vou deixar aqui. Não vou tirar. Porque essas raízes... Tudo veio aqui, ó. Olha a raiz que criou aqui, ó. Ah, tem raiz, ó. Olha a raiz comprida. Então, deixar ali... Deixar ali, quem sabe, dá certo, né? Essa aqui também é, ó. Era lá do tronco, eu trouxe pra cá. Aí, ela não vai, ó. Ela não perdeu o centro, sabe? Mas também não vem folha nova, parou nessa folhinha aí. Ela perdeu as folhas e não perdeu o centro, entendeu? Aí, eu não sei se eu faço um corte nela pra estimular a broto. E o vídeo já tá ficando longo. Então, essa aqui, gente... Era de dois vasinhos, a daqui, né? É... Ó. Essa daqui é uma que não deu certo aqui na semigroponia, ó. Essa aqui não vai brotar, não vai nada, ó. Eu coloquei duas aqui, ó. Eu coloquei igual as meninas faz, ó. Fura o vaso, tem brita. Aí, eu tenho os mocotes ali, um meio pote, que já... Acho que já tá... Acho, não. Já tá vencido, porque eu não uso mais os mocotes aqui. Coloquei as badinhas que elas disseram que é bom pra não dar mosquito da dengue. Porque aqui é um problema sério, mosquito da dengue aqui na cidade. Aí, coloquei isopor, brita, carvão. E coloquei ela, ó. Essa aqui não dá certo. Só as raízes. Mas, ó. Aqui não tem nada de... Que vai dar certo. Então, já não deu. E essa aqui também, ó. Nem raiz tem. Também não vai dar certo. Não deu, né? Ó. Aí, já quero registrar aqui com vocês, né? Ó. Então, essa já era. Não é porque... É por causa que foi na hidroponia. É que a planta já tava, tá mesmo, já, pra não dar mais nada, entendeu? São as mudinhas que eu comprei no orquidário no ano retrasado, dessas valianopes. Então, mas a hidroponia que eu fiz ficou perfeita, né? Era a planta mesmo que já tava bem debilitada e daí não deu mais certo. Então, o vídeo era esse. Tá ficando longo demais. Obrigada e até o próximo. E aí, ó. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.